Veja os momentos mais chibatas da 26ª rodada do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por 1XBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A 1XBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Que diabo de rodada foi essa, João? Nada do que a gente já conheça. Homem, mas essa foi demais. Mesma bosta. Olha o que aconteceu no jogo Inta e Cuiabá. O infeliz recebeu sozinho e fez isso. Aí o outro achou pouco. Vixe Maria, começamos bem. A mesma duplinha de novo e dessa vez fizeram o quê? Lambança de novo. Eita, que a gente já vai falar muito de Pereira Vivos por aqui, Chicó. Olha o que o Peixe fez contra o Vozão. Pense numa assistência retarda. Daquelas que o treinador pega o chifre do jogador, roda a roda e sacode pra cima. Na verdade, o que rolou aí foi uma troca de gentileza. Olha o que o Vozão fez com o Peixe também. Ei, Laiá. Mas, João, será que esses dois bizonhos ganham ponto no Cartola pelas assistências? Ganha. Ganha uma surra de urtiga no meio das pernas. Vixe Maria. Fluminense e Fortaleza. Bola recuada pra Fábio e... Quase que entrega o munguzá doce pro jogador do leão. Mas depois ele pega como um bode... E salva o time. E tudo isso foi no primeiro lance do jogo. Quarenta segundos. No jogo entre Botafogo e América, o jogador do coelho tava com o pé mais torto que amortecedor de carro na rua de Natal. Agora essa pereirada de Andrés do São Paulo. Não deu pra entender, não. Deu a carne de sol pra Juliano, que mandou pra Roger Guedes, que mandou pra fora. Ah, infeliz. Pior foi esse gol perdido. Bola alçada na área e a lambança tá feita. E aí, Laiá. Bom é quando o atacante vira zagueiro do outro lado ao mesmo tempo. Que molesta foi isso, João? É o futebol brasileiro que tá mais esquisito que andar na rua de madrugada. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da rodada 25 do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí. E aí